A fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo chegou ao fim. Realizada por várias entidades estaduais, como a Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental, a iniciativa tem o objetivo de prevenir e combater incêndios florestais e queimadas em áreas verdes. Por isso, eu convido agora ao vivo comigo o Tenente Maxwell, da Defesa Civil, para falar um pouco mais sobre os resultados dessa grande operação. Tenente, obrigado sempre aqui, muito solisto, muito pronto em atender aqui os pedidos da nossa Record Interior. E hoje ao vivo no Balanço Geral para falar que a Defesa Civil registrou até um recorde de investimentos nessa iniciativa com helicópteros, com mais homens empenhados para combater. E olha, haja trabalho com essa operação, com esse tempo de estiagem que vocês tiveram, hein, Tenente? Boa tarde. Olá, Thiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Um prazer falar com todos os amigos do interior e falarmos um pouco do trabalho que foi feito. Trabalho intenso, duro, vivemos dias muito difíceis aqui no estado de São Paulo, no interior do estado, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, passaram por dias complicados, a população vendo fogo muitas vezes chegar perto da janela de casa, mas a gente trabalhou e envidou todos os esforços. O Thiago colocou investimento recorde, essa somatória, o que a gente colocou esse ano de investimento no combate ao fogo é maior do que os últimos nove anos somados. É 76% maior do que tudo que foi investido se a gente somar os últimos nove anos. Tenente, eu falei agora há pouco que a gente encerra a fase vermelha, né? Por que fase vermelha? Como que é essa classificação? Então, a operação, ela não para. O que para, o que muda é a cor dessa fase, é isso? Exatamente. A operação, ela funciona o ano inteiro, os 12 meses do ano, e a gente vai trocando a fase, a gente coloca uma cor, para ficar fácil, né, da gente entender e até explicar para a própria população e até para nós mesmos, para os nossos técnicos. Então, ela possui três cores, é a verde, a amarela e a vermelha. Nós estamos saindo da fase vermelha e entrando na verde, voltando para o ciclo verde, que significa que é o período mais tranquilo para queimadas, porque a chuva chegou. Bom, está chovendo aí na região, né? Já há alguns dias. Então, a chuva dá aquele alívio, aquele alento, as queimadas diminuem e vai assim até o ano que vem. Então, a gente vai com chuva até o ano que vem. E o que a gente faz nesse período? A gente se prepara, a gente melhora toda a parte de legislação, a gente começa a comprar equipamento, a gente começa a arrumar a casa, porque, olha, foi um trabalho duro, as defesas civis, os bombeiros trabalharam muito, os brigadistas. Então, tem equipamento que precisa fazer manutenção, precisa limpar, precisa arrumar. E agora é a hora que a gente vai fazer tudo isso, vai deixar tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, para que no ano que vem a gente já possa iniciar a fase amarela. Ali, por mais ou menos no mês de março. Aí a gente vai para o treinamento. Aí treina março, abril, maio e em junho volta para a fase vermelha. Tenente, e esse ano, especificamente, 2024, foi um ano que a gente pode classificar como um ano atípico, recorde aí de incêndios. A defesa civil já tinha enfrentado uma situação como essa, que nós tivemos, por exemplo, em um final de semana, queimadas simultâneas. Foram dezenas de queimadas, a fumaça tomando conta das cidades, aqueles vídeos que o Tenente citou muito bem, do fogo chegando próximo à nossa janela e o pessoal pedindo socorro. Esse ano foi um ano atípico, realmente, com recordes, comparado aos anos anteriores, Tenente? Meu amigo, a gente enfrentou a pior estiagem da história. Este ano foi o pior ano que se tem notícia, que se buscou nas bases históricas aqui, que nós temos os registros na defesa civil, no Estado, o Corpo de Bombeiros, o próprio INC, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Governo Federal, todo mundo foi unânimo em dizer e classificar como a pior estiagem da história. Nós nunca tínhamos visto tanto focos de incêndio como vimos esse ano. E você falou bem, não era um fogo que queimava em Ribeirão Preto, aí apagava, começava em Barretos. Não, estava queimando Barretos ao mesmo tempo, Franca, ao mesmo tempo Ribeirão, ao mesmo tempo Vale do Paraíba. Enfim, teve dia que a gente tinha fogo aqui praticamente no Estado todo e nós tivemos que colocar o time em campo. Por isso foram 15 mil agentes entre defesa civil, brigadistas, voluntários. Aliás, quero agradecer aqui em nome da defesa civil, o cidadão anônimo, você mesmo que está acompanhando a gente agora, que está aí em casa e sabe que foi para o combate, que foi proteger a sua propriedade, a do seu vizinho, a da sua família. Então nós contamos com uma rede colaborativa, Tiago, que envolveu 15 mil pessoas, mais de 2.500 veículos, caminhão-pipa, trator, viatura leve, viatura pesada e mais de 20 aeronaves. Bom, colocamos 18 milhões de reais só em aeronave. Contratação de aeronave, primeira vez que a defesa civil contratou helicóptero. Nunca na história a defesa civil tinha contratado helicóptero particular para apagar incêndio, pois esse ano foi a primeira vez. Tenente, mais uma vez quero parabenizar, agradecer, sempre pronto para atender e falar aqui com o interior de São Paulo, com a nossa imensa audiência aqui do Balanço Geral da Record. E agora aproveitando toda a sua experiência, todo o trabalho que é muito bem realizado pela defesa civil, aqueles contatos para que a gente agora comece a pensar na prevenção, não só as queimadas a partir de março, abril de 2025, mas nas enchentes, que agora é um novo período, né? A gente tem agora o enfrentamento a enchentes, a chuva e agora todo o cuidado é pouco. A defesa civil, ela faz o alerta, ela tem vários boletins, vários comunicados, redes sociais, mensagem de celular e até telefones, com que você pode contar e ligar para tentar se prevenir também agora quanto a essa quantidade de enchente de água que está prevista para cair daqui até o final do ano e o começo do ano que vem, Tenente. Olha, você falou bem, nós temos alertas, inclusive para essa semana nós vamos emitir um alerta amanhã, vem chuva aí para quinta e sexta em todo o estado, está chegando uma frente fria, tem também essa umidade que vem da Amazônia, então tem chuva para o interior paulista e a gente precisa se preparar. Não estamos livres das enxurradas, dos alagamentos, porque são chuvas muito rápidas, tempestades, que acabam gerando esses transtornos, podem vir carregadas de raio, até de granizo. Então a população tem que se proteger. Primeiro é seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro das previsões dos boletins. Arroba Defesa Civil SP. Estamos em todas as redes, é só nos seguir lá a partir de agora. Depois tem um alerta SMS 4099. É bem facinho, pega o celular, manda uma mensagem de texto para o número 4099. Aí no campo da mensagem, só escreve o CEP, os oito números. Envia, já está pronto para receber os alertas. E em caso de emergência, hora do apuro mesmo, do sufoco, liga para nós, o nosso número é 199. A gente sempre manda uma equipe para apoiar. E também o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Muito obrigado, Tenente Maxwell. Um bom trabalho e conto sempre com a Record. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Está aqui, trabalho espetacular, realizado por toda a Defesa Civil no Estado de São Paulo. E o Tenente Maxwell trazendo detalhes desse balanço geral da operação contra as queimadas e agora, seguindo também contra as enchentes.